Projeto pioneiro na região vai reciclar óleo lubrificante de usinas termoelétricas e reduzir impactos ambientais. Secretaria de Assistência Social discute novos rumos para atendimento psicossocial a dependentes químicos. E ainda nesta edição, os critérios para ingressar no coral infantil do Liceu de Artes Cláudio Santoro. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Cultura. Boa noite. A Amazonas Energia e a FUCAP assinaram hoje uma ordem de serviço para a execução do projeto de criação de uma mini-estação de reciclagem de óleo lubrificante dentro de usinas termoelétricas. A iniciativa é pioneira na região norte e irá ajudar exatamente as usinas termoelétricas a economizar óleo e diminuir o impacto ambiental no Estado. Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a Eletrobras Amazonas Energia deve destinar 0,5% de sua receita para investir em pesquisa e tecnologia. Por isso, deverá desenvolver o projeto da mini-estação de reciclagem de óleo no município de Nova Irão. Tecnologia já existe no Brasil, mas é inédita na região norte. Nós vamos diminuir esse custo do óleo lubrificante. Com isso, essa reutilização, pelo re-refino desse óleo lubrificante, nós temos o viés ambiental, em consonância com a legislação ambiental, do uso adequado, da adequação da destinação final desse óleo lubrificante, tanto na sua reutilização. O projeto tem até dois anos para ser entregue em funcionamento e conta com uma verba de R$ 776 mil. A gente espera, dentro de um volume de quase uma tonelada de óleo lubrificante, que é gerado dentro de uma usina, em média, aproveitar por menos de 10% a 20%. Durante a assinatura da ordem de serviço, o diretor de gestão e operação para o interior da Amazonas Energia, ressaltou as ações da companhia, com foco na diminuição de danos ao meio ambiente. Nós temos em Lindóia, grupos geradores funcionando com etanol. Temos os mini-usina fotovoltaicos, a geração de energia através do sol. É dessa forma que a gente vai conseguir eliminando o consumo de diesel no interior do estado do Amazonas, através do gás, através de pesquisa, de desenvolvimento. O navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, da Marinha, retorna a Manaus, depois de realizar atendimento básico de saúde a ribeirinhos, no estado do Acre. Depois de quase quatro meses de operações no estado do Acre, o navio chegou hoje pela manhã ao cais da Estação Naval Rio Negro, no Distrito Industrial. A tripulação foi recebida pelo comando naval com direito à banda musical e presença dos familiares. Eles se empenharam, eles tiveram problemas, eles resolveram esses problemas, eles se aproximaram da comunidade ribeirinha. E isso que é importante, e eu acredito que mais uma vez a Marinha teve sucesso na missão que se comprometeu a fazer. Para o comandante do navio, Carlos Chagas, a operação que visa levar atendimento básico de saúde aos ribeirinhos, teve um resultado bastante positivo. Fizemos vários exames laboratoriais a bordo, fizemos um total de 220 exames laboratoriais. Em total de pessoas atendidas foram 12.355 pessoas atendidas. Esta é a 13ª Operação Acre realizada pela Marinha. Mas o primeiro tenente, chefe da Divisão de Saúde, Eduardo Martins, participou pela primeira vez e se encantou com a receptividade e o contato com os ribeirinhos. Levar saúde aonde houver vida, que é o lema do navio, a gente fez presente em comunidades com apenas uma casa, com casas apenas de madeira, com um cômodo que as pessoas dormiam no chão, mas nos recebiam com um sorriso no rosto, com toda a cordialidade possível, com toda a educação. O comando do 9º Distrito Naval informou que outras operações estão sendo planejadas para este ano. As ações serão desenvolvidas nos municípios de Tabatinga, Jutaí e Barcelos, no Amazonas. Ainda nesta edição, os preparativos para a Copa Brasil de Beat Soccer no Centro Cultural Povos da Amazônia. E no próximo bloco, a definição de novos rumos para o atendimento psicossocial de dependentes químicos. A gente volta já. Na tarde de hoje, a Comissão da Campanha Nacional de Combate à Violência contra a Mulher se reuniu na sede do governo, Zona Oeste de Manaus, para discutir ações que efetivem a Lei Maria da Penha. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a violência contra a mulher no Brasil causou aos cofres públicos, em 2011, um gasto de 5,3 milhões somente com internações. Foram 5.496 mulheres internadas no Sistema Único de Saúde no ano passado, em decorrência de agressões. No norte do país, conforme pesquisas, 80% das mulheres vítimas de violência doméstica denunciam os agressores e deixam seus companheiros. E para melhorar o atendimento a essas vítimas, o governo federal iniciou uma campanha nacional de proteção à mulher. Na tarde de hoje, representantes do poder público se reuniram na sede do governo. A gente pretende assinar um termo de cooperação entre os atores, entre os parceiros, para que a partir daí haja um planejamento de ações locais, através de mutirões, de julgamento. O grande desafio que nós temos pela frente, além de todos os programas que virão, é fazer com que esses programas cheguem a todas as mulheres do interior do Amazonas. A Secretaria de Assistência Social do Estado realizou um encontro com famílias e grupos cadastrados no Serviço de Atendimento Psicossocial, voltado para dependentes químicos. O Serviço de Atendimento Psicossocial às Famílias, SAPIF, da SES, existe há seis anos e promoveu hoje, na sede da Secretaria, a discussão sobre novos rumos no atendimento a dependentes químicos, que utilizam o serviço de apoio. O encontro tem a finalidade de potencializar a família, de dar suporte à família do usuário dependente químico, porque a família também adoece nesse procedimento. E nós, da Assistência Social, nós temos um eixo de trabalho que não é o do tratamento, mas sim de potencialização dessa família e de suporte e apoio técnico a ela. O encontro é promovido a cada dois meses e conta com a participação de familiares e grupos de ajuda parceiros na causa. Um exemplo é o Grupo de Alto e Mútua Ajuda Amor Exigente, que atua há 28 anos no país e está no Amazonas há quatro. O que ele nos propõe é exatamente isso, fazer mudanças na família, buscar uma família que está com comportamentos inadequados, buscar atrair para uma melhor qualidade de vida. A tarefa de lidar com o dependente químico é diária, afirma uma das voluntárias do grupo. Tanto o dependente quanto o co-dependente, ou seja, a família, o cônjuge, qualquer pessoa que lide com o dependente, esteja todo dia procurando estar sereno, atento, evitando atritos, procurando estar vivendo em harmonia. Então, todo dia se mata um leão. Quem quiser mais informações sobre o Grupo Amor Exigente, o e-mail é amorexigenteamazonas.com.br ou pelo telefone 3233-7133. No próximo bloco, os critérios para ingressar no Coral Infantil do Biceu de Artes, Claudio Santoro. É o que você confere em instantes. Na próxima quarta-feira, Manaus cedia pela terceira vez a Copa Brasil de Beat Soccer no Centro Cultural Povos da Amazônia. Serão 10 times de todo o Brasil e a expectativa é de reunir 15 mil pessoas por dia. Mas este ano, as regras para os torcedores serão mais rígidas, porque o evento também fará parte da preparação das cidades para a Copa do Mundo de 2014. Na manhã de hoje, uma reunião da Prefeitura e Polícia Militar com os líderes das torcidas organizadas serviu para repassar as novas regras que devem ser adotadas nos grandes eventos esportivos de Manaus até a Copa de 2014. O novo padrão não será mais o da CBF, mas sim o da FIFA, que implica em muito mais restrições para os torcedores. Tentar evitar problemas de briga de torcida, problemas de segurança mesmo. Estão nos precavendo de tudo para que amanhã não tenhamos uma manchete, uma mídia negativa de uma cidade que vai receber uma Copa do Mundo. Todos os torcedores serão revistados e os que trouxerem bandeiras e outros materiais que precisem ser inspecionados terão que chegar com uma hora e meia de antecedência. As principais proibições é que as torcedoras realmente não estão organizadas até por questão de hábito. Nós temos aí o capacete, a haste de bandeira, o sinalizador e os fumígenos. Para os torcedores acostumados a levar tambores e baquetas, além de rojões e outros apetrechos, as novidades fizeram a festa perder um pouco da graça. Mas tudo está em nome da segurança. É uma coisa viável, é uma coisa por questão de segurança. Para poder a gente, como subsede da Copa do Mundo, eu acho que vai ser muito bom. E dentro da torcida a gente já vem trabalhando isso desde o ano passado. A raça vem para fazer a festa para o Flamengo, ela vem para fazer a festa do povo, ela vem para fazer a alegria do pessoal que vem para a Arena, no caso. Então, eu acho que essas novas se adequaram legal, entendeu? E eu acho que vai dar tudo certo. Estão abertas as inscrições para o Coral Infantil do Liceu de Artes Cláudio Santoro. As inscrições vão até o dia 29 de maio, dia da audição dos candidatos. Crianças que estão na faixa etária de 7 a 11 anos estão aptas a se inscreverem para o coral que existe há mais de 10 anos. E têm revelado muitos talentos para a música, seja erudita ou popular. Para o coordenador do coral, os critérios para ingressar no grupo são simples. No dia da audição a criança tem que preparar uma música de livre escolha, uma música que ela se sinta bem, que ela cante em casa, cante lá no chuveiro, não tem problema. Então ela vai cantar essa música e eu, mais a minha equipe, a gente vai fazer uma triagem. À frente do coral há 4 anos, o maestro destaca a participação de integrantes do coral em grandes eventos, como o Festival Amazonas de Ópera. Participa também de outros concertos sinfônicos, muitos com a Amazonas Filarmônica, outros com a Orquestra de Câmara do Amazonas. Nessa edição do festival elas participaram de duas óperas, que foi o Rei Roger, que foi cantado em polonês, e também as Aventuras da Raposa Astuta, que foi na língua tcheca. Edilson tem 11 anos de idade, está no coral desde os 7, e é um exemplo dos talentos revelados pelo coral. Ele conta as técnicas que já aprendeu nesses anos. Fazer exercício de voz, cantar melhor, respiração. Pietra é a mais nova integrante do coral infantil do Claudio Santoro. Aos 8 anos de idade, revela que cantar é uma alegria, e aproveita o momento para convidar os amigos a soltar a voz. Para virem fazer o teste de audição, para entrar no Claudio Santoro, no coral infantil, será no dia 29 às 14 horas. Escolha a música de sua preferência, solte a voz. Quem sabe você não será meu novo menino. O Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti